Alô? Penélope, o Jatapé está em perigo! Maria Clara, o que foi? O Bodecola Preta apareceu! Maria Clara, eu vou dar uma voltinha na floresta! Cuidado Jatapé, porque a floresta é muito perigosa! Não se preocupe, Maria Clara, eu sou muito espertinho! Tchau! Ah não! Socorro, Maria Clara! O Bodecola Preta! O Bodecola Preta! O Bodecola Preta! O Bodecola Preta! Pegue-se-me! Oh não! O Jatapé está em perigo! E agora o que eu vou fazer? Ah, eu vou ligar para Super Penélope! Alô? Penélope, o Jatapé está em perigo! Maria Clara, o que foi? O Bodecola Preta apareceu! Onde ela está? Ela está na floresta e tem um Bodecola Preta lá! Eu já estou indo! Eu já estou indo! Gente, eu vou ligar para o Bodecola Preta! O que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui no bode! O que não quer chegar? No vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e inscreve-nos por no canal. Tchau! Deixa o like e inscreve-nos por no canal para ver a liveira. Sem medo de careta.